Quer saber se o papai tem um macete Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de cortes pra eu avaliar Quer saber se o papai tem um macete Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de cortes pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Defende, defende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Defende, defende de quem tá me perguntando Defende, defende de quem tá me perguntando Defende, defende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Defende, defende de quem tá me perguntando Alô, Júlio, meu querido! Que curiosa, quer saber se o papai tem um macete? Ou se tem chance, porque tem muito interesse? Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem um macete? Ou se tem chance, porque tem muito interesse? Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? É bem, é bem, se gritar me pede tão